Oi povo, tudo bom com vocês? Está começando o Diário de um Fã Especial e hoje a gente vai falar de MC Bin Laden E olha aí a nossa foto juntos Bom, eu sou Wellington Lesenko, ou El, pra aqueles que já me conhecem, tá bom? E hoje a gente vai falar desse cara E eu conheci esse cara depois do estouro de Tá Tranquilo, Tá Favorável Acho que é só essa música que ele tem, não é? Produção, me corrija se for... Tudo bem, ele veio aqui na cidade em 2016, em meados de abril de 2016 E o cara foi muito gente boa Como artista, atendendo os fãs, o cara é muito legal, muito simpático Ele atendeu várias pessoas que estavam ali no hotel E ele autografou também pra mim, olha aqui, ó Tem o autógrafo dele, aqui está o MC Bin Laden Embora seja um rabisco, eu guardo e eu sei muito bem quem são Quais são os meus autógrafos, tem vários autógrafos aqui Bom, gente, esse é o autógrafo de MC Bin Laden Essa é a minha foto e esse é o meu momento com o cara Ele é muito gente boa, ele é muito simpático Eu acredito que como jogador ele também vai ser bem neutro E ele vai ser bem calculista ali em seu jogo Aí no Big Brother Brasil 2024 É isso, gente, fiquem ligados pro próximo episódio de Diário de um Fã Especial Big Brother Brasil Fique com o cara lá de cima e até a próxima se ele quiser Tchau, gente! Tchau, gente!